Quem vai alimentar saudades caso eu me aposente? Quem vai cuidar de mim, quem sabe uma pá de gente? Quem vai cuidar da nossa casa caso eu adoeça? Quem vai lembrar do que eu fiz antes que alguém me esqueça? Quem vai me receber na porta na minha chegada? Quem vai me retirar do rosto a poeira da estrada? Quem vai me convencer que a vida é a melhor parada? E vai comemorar comigo e com meus camaradas? Quem aposta no destino? Quem sonhou desde menino? Quem conhece o lado frágil da razão? Quem topou sonhar comigo? Quem me fez melhor amigo? Quem ousou viver a vida inteira com paixão? Quem vai me preparar a cama antes que eu me deite? Quem vai me proteger da morte antes que eu aceite? Quem vai compreender que eu quero só que me respeite? No mais qualquer abacaxi já é café com leite Quem vai compreender que eu quero só que me respeite? No mais qualquer abacaxi já é café com leite Não, 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 nãoplever Quem vai me receber na porta, na minha chegada? Quem vai me retirar do roxo a poeira da estrada? Quem vai me convencer que a vida é a melhor parada? E vai comemorar comigo e com meus camaradas Quem aposta no destino, quem sonhou desde menino Quem conhece o lado frágil da razão Quem topou sonhar comigo, quem me fez melhor amigo Quem ousou viver a vida inteira com paixão Quem vai me preparar a cama antes que eu me deite Quem vai me proteger da morte antes que eu aceite Quem vai compreender que eu quero só que me respeite No mar de qualquer abacaxi já é café com leite Quem vai compreender que eu quero só que me respeite No mar de qualquer abacaxi já é café com leite